Este é um vídeo oferecimento CS Importes, as melhores camisas você encontra aqui, não marque bobeira e garanta a sua já E aí, tia MS, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é Digão Forte abraço aí pra vocês aí Neste vídeo você vai ver aí, claro, Richarlison, Matador, mais uma vez aí mostrando o porquê veio e porquê merece tanto estar utilizando a 9 da seleção brasileira Ontem quem sofreu foi o Servos, e cada um com seus B.O., né? E também aí, infelizmente, vamos entender essa situação aí, dessa treta aí que tá envolvendo tanta fúria lá do Botafogo com a força jovem Então fica até o final do vídeo aí, peço pra você deixar seu like, compartilhar esse vídeo aí, claro, se você não é inscrito Se inscreva aí pra dar essa moral pra gente, beleza? Tamo junto aí E ontem Richarlison mostrou aí, né, o seu DNA de artilheiro O cara meteu-lhe dois gols pra cima do Servos lá Um time muito bem postado, né, esse time da Servos aí Time de muita envergadura, os caras são altos pra caramba Forte físico também Só que, porém, o talento individual Mais uma vez mostrou o poderio do Brasil, né? Quando não vai naquela tática, no toque de bola Às vezes o poderio e a iluminação de um atleta pode resolver E nesse dia aí foi o Richarlison que meteu dois gols, sendo que um, um baita gol, é claro, né? Como que ele comemorou? Fala pra gente aí como que ele comemorou O Vai Pra Cima é o Trembala da Colina O cara meteu-lhe aí o gol de vôlei e fez a comemoração E o nós vascaínos já estamos acostumados, né? Bom, ultimamente não, mas a gente já está acostumado com esse tipo de comemoração E vale muito a pena, né, cara, ver um cara que de origem Eu, como sou capixaba, eu sou do Espírito Santo E ele também é do Espírito Santo É uma terra onde não tem tanto poderio de futebol E sempre está saindo algumas peças boas pro futebol brasileiro E agora o Richarlison aí representando o nosso estado O Espírito Santo representando o Brasil também, é claro Na Copa do Mundo e meteu dois gols logo de estreia, né? Sua primeira Copa do Mundo aí ele já fez isso Pra vocês lembrarem aí também que na Olimpíadas A última Olimpíadas, ele que foi o cara do time aí Ele que fez gol pra caramba também naquela edição da Olimpíadas É um cara iluminado, já mostrou aí que torce pro Vasco Já tem alguns vídeos, tem algumas coisas envolvendo isso daí Mas antes de mais nada ele é profissional Mas ele é torcedor do Vasco E o Vasco aí, querendo ou não, foi indiretamente representado por ele Parabéns Richarlison, parabéns à seleção brasileira aí Que postou de uma forma bem interessante Com algum tipo de jogo que eu particularmente gostei muito Poucos erros E quando teve erro sempre tinha gente pra fazer cobertura Achei muito legal isso daí Mostrando a característica da seleção Um ponto positivo aí que o Neymar saiu contundido Teve uma torção no tornozeiro, vai ser melhor avaliado E tomara que pro próximo jogo de segunda-feira ele consiga atuar E mostrar, claro, as suas credenciais Porque ele foi caçado, foi caçado novamente Muita pancada em cima dele E dessa vez ele ficou na dele Pelo menos no jogo de estreia ele ficou bem tranquilo Espero que ele faça o gol também pra tirar aquele peso E que a torcida comece A torcida não jogadores E o time comece cada dia mais a entrosar Isso daí Um ponto que eu critico Mas eu vejo um potencial grande nele É o Vinícius Júnior Que tem momentos que ele faz uma jogada Principalmente quando está no Real Madrid Faz jogada de gênio Mas tem momentos que ele tropeça na bola Não sei se seria um nervosismo Mas quando ele está com a camisa da seleção Ele não representa, não mostra o futebol Que ele vem tendo lá no Real Madrid Eu não estou sendo clubista nesse momento não Porque ali ele não está representando o rival Está representando o Brasil Eu vejo que, por coincidência também O Paquetá e ele não deram tanto Como que eu posso dizer, cara Não apresentou o futebol que a gente já é acostumado a ver eles Pelo menos nos clubes, tá entendendo? Mas acredito que seja a estreia aí O nervosismo de estreia Assim espero também Um outro assunto aqui, gente Que eu estou tentando Verifiquei, na verdade Eu verifiquei E estou vendo aí que teve uma treta Entre a Fúria do Botafogo Juntamente com a Jovem A gente percebe isso Porque ambas as torcidas Emitiram a nota E a história foi o seguinte Essa semana aí Esse final de semana Teve um aniversário da Fúria Jovem E algumas pessoas que participam Da Força Jovem Foi chamado, né? Sempre tem aquela amizade Algumas pessoas E foi chamado de alguns núcleos E teve uma confusão lá Com a Gaviões da Fiel A Gaviões da Fiel Arrumou um... Teve algum problema lá Entre esses Esse pessoal que estava ali Que era da Força Juntamente com a Gaviões da Fiel Aí, lá no... No Instagram Tanto da Fúria Quanto da Força Está explicando aí a situação Então a gente vai vir aqui Para o OBS aqui, né? Para a gente fazer uma leitura E mostrar Como que foi essa nota aí E a gente vê aqui, né? A galera da... Fúria Jovem aí do Botafogo Botou aqui, ó É... Vamos lá Fúria Jovem Botafogo Rio de Janeiro Dia 21 de novembro de 2022 Conforme a reunião extraordinária Da diretoria Fúria Jovem do Botafogo Ficou definido A proibição De qualquer componente Da Fúria Frequentar qualquer evento Da Força Jovem do Vasco A qual não é mais bem-vinda Em nenhum evento Da nossa torcida Evento do Canil É na sede Da nossa instituição Portanto, fica proibida Permanentemente De frequentar Nosso reduto Salientamos Que a amizade Pessoais Permanecem Porém Deberão ser Separada Da instituição Componente da Fúria Que descumprirem Tal determinação Será expulso Da nossa instituição Ética Respeito Atitude Fúria Jovem do Botafogo Desde 2001 Essa daí Foi A do Botafogo Né cara E aqui a do Vasco Aqui ó Imediatamente Lançaram aqui também Três dias atrás No caso Foi Na segunda Segunda-feira Lançou aqui ó Força Jovem do Vasco Vem por meio dessa Informar Que oficialmente Nunca participou De nenhum evento Que não seja Da torcida Co-irmãs E ou Aliadas De nossa instituição Salientamos Que a nossa maior luta Atualmente É para que as punições Sejam feitas No CPF Da pessoa Que porventura Venha Cometer Alguma infração Seja ela Penal Ou não O membro Que não seguir A ideologia Imposta Pela Força Jovem E frequentar Qualquer evento De torcida Que não seja Oficial Aliada Será Imediatamente expulso Do quadro Associativo E proibido De usar Nossos materiais Sem mais Rio de Janeiro Continua lindo O verdadeiro poder Não pode ser dado Tem que ser Conquistado Isso daqui Foi A Força Jovem Lançando Essa nota Aqui também E a foto Aqui né Essa foto Aqui não agradou Também a galera Do Botafogo Que aí depois Começou com o Chilique Lá também Falando algumas Coisas sobre isso Aí E é estranho Essa situação Da Força Jovem Porque eles estão Lutando Quem está acompanhando De perto Sabe que eles estão Lutando Para que possa Frequentar O estádio Poder voltar Ter acesso ao estádio Com suas baterias Com suas bandeiras Com suas faixas A torcida toda Em volta E um dos motivos Aí De eles poderem Ter assistido Alguns jogos Pelo menos Esses últimos Do Vasco Foi esse acordo Com o Ministério Público Que teria que Não ter confusão E por isso Que na nota Eles botaram Que é para Identificar E botar no CPF A culpa E não na torcida Eu particularmente Eu acho bacana A Força Jovem Está no estádio Só que De repente Alguns atos Individuais Podem atrapalhar É o que eu acho Eu não estou falando Que está certo Ou que está errado Não É o que eu Simplesmente O que eu estou achando Mas eu espero Que tudo possa Correr bem E voltar para o estádio Eu acho muito Maneira a festa Que eles fazem Eu acho muito Atraente Dar um a mais Aí No estádio Enfim Esse aí é o vídeo De hoje Claro Tem notícia aí Do Pedro Raul Que parece que está Só esperando o ok Do Cachima Mas por enquanto Não tem nada certo A gente vai ficar Trabalhando isso daí Assim que Der ok A gente vem aqui Com outro vídeo Para falar E comentar Sobre isso daí Beleza Grande abraço Para vocês aí Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixe seu like aí também Compartilhe o vídeo E claro Doze horas Tem almoço a Vasco aí Fica o convite Para vocês também Beleza Tamo junto aí Forte abraço E até mais